Olá! Que vai tomar? Set! O que vai terminar? Não é grave, você se prepara. Vamos lá, vamos lá. Ele vai terminar, hein? Ele tem que terminar tudo, lá. Não é grave. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele tem que terminar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Silvia, vamos lá. Eu não vou lá. Eu não vou lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.